Aí vamos para a última bateria classificatória, super graduados, bateria 3, grupo B, tá valendo! Aí todo mundo escorregando bastante, que a pista começa a cair, a temperatura vai ficando um pouquinho mais úmida. E aí a Carita Kojima perguntando o resultado da final, a gente está fazendo uma verificação aqui, mas daqui a pouco vai ser divulgado por conta dos critérios de desempate. Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Aí a Flávia Schoenbergen, Dálio Fábio Benassi, que venceu a última bateria. E aqui temos muitos pilotos que querem vencer para garantir a vaga na final. Os pilotos agora vão abrir a volta. Lá na frente vai Rafael Dippold. Eduardo Gasparinho também ali na frente. Pilotos que largaram. Opa, agora ficou bastante gente. Opa, opa, opa. Vários toques, vários contatos. Daqui a pouco a gente descobre ali quem ficou pelo caminho. O 51 ali, Dori Puticamer colocando por fora, tentando fazer a ultrapassagem. Aplicou o corde, boa manobra. E o Dori assumiu a ponta. Aplicou o corde. Aí vão passando, vão completando a volta agora. Aldori Puticamer, o primeiro. Rafael Dippold, o segundo. Luiz Lucato, filho terceiro. Giovanni Novaes, o quarto. Wesley Pivo, o quinto. Eduardo Gasparinho, o sexto. Carlos André, o sétimo. Lucas Martins, o oitavo. Gustavo Campos, o nono. E Gilberto Silva, os dez primeiros. Dessa bateria que fecha as baterias classificatórias. Foram 18 baterias. Olha como empurrou bastante ali. Forçou a ultrapassagem. Rodou alguém ali atrás. Rodou sozinho lá. Está dizendo o comissário. Deu para escutar aqui via rádio. Já começa a empurrar ali o Wesley Piva. O que é isso? 1, 10, 3, 3, 5 Aldori Puticamera o primeiro colocado O mais rápido Aí todo mundo se empurrando Sobrou ali para o Rafael Demer que esteve aqui para a grama Dar um pulinho Fechando mais uma volta aqui O Aldori Puticamera 1, 10, 236 Aldori Puticamera o primeiro Wesley Piva Wesley Piva vai empurrando aí o Giovanni Novaes Segundo e terceiro colocados Aplausos 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 Gilberto Silva agora mais rápido Do 1, 9, 627 É o quarto colocado Ele vem se aproximando ali do SD Piva Vem se aproximando também para buscar boas posições Aplausos 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 Aí completou a volta lá o Aldori Abaixou 0.8 segundos da última volta pra essa Gilberto Silva e West Depiva vão chegando Vem chegando bastante, vem chegando bastante Aldori Puticamera é o primeiro Gilberto Silva é o segundo, West Depiva é o terceiro E os três na mesma balada Vem se aproximando bastante O Giba E o West Depiva Pra brigar Nesse final da prova pela primeira posição Aí 11 minutos e 45 de prova Faltando 3 e 15 Aí um detalhe pra você Aldori Puticamera E como já estão aí na mesma imagem os três primeiros 1.7 e a diferença continua baixando Piva vai empurrando O Gilberto Silva Para que os dois juntos cheguem No Aldori No Aldori Aí passou o Aldori Puticamera 1.4 a diferença faltando agora Voltando agora talvez duas voltas Três voltas pro final Três voltas pro final Volta a Mazabtica continua Com o Giba Com o Giba 1.9 175 Vão fechar a volta agora na próxima volta Vão receber A placa de última volta E chegaram muito 0.8 mais uma vez O Giba na verdade faz a melhor volta 1.9 141 E chegaram agora Pra tentar a ultrapassagem com certeza na próxima volta Aplausos 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 Placa de última volta agora E olha o momento, olha o momento O que eu falava, o Giba conseguiu colocar de lado e já foi embora Faz a ultrapassagem, Gilberto Silva passa na primeira posição Com o Aldori em segundo Aí será que rolou um jogo de equipe aí pelo passado ou não? Foi uma ultrapassagem bem tranquila Do Giba para cima do Aldori Gilberto Silva assume a ponta, o 908 é a melhor volta para ele Olhou para trás Faz a defesa da posição, Gilberto Silva Piloto de Santa Catarina, faz um traçado bem defensivo por dentro E agora, pé embaixo até a curva da Fire Whip Pé embaixo até a curva da Fire Whip Faz novamente um traçado bem defensivo por dentro Defendendo a posição Frente Ao Aldori Puticamer Vem para a vitória, Gilberto Silva Aldori não sei se vai conseguir atacar ou não Colocou por fora e os dois se empurraram Vai sobrar Vai sobrar Olha a vitória Wesley Piva Quadriculada para ele O Wesley Piva vence a prova depois de uma Depois do Do Giba e do Aldori Puticamer Se enrolarem na última curva E aí Tudo estava preparado para a vitória Do Gilberto Silva Mas Mas A vitória ficou com o S.D. Piva Vitória do Piva Por mais que possa surgir uma Uma punição para um para outro ali Não muda Piva consegue a vitória na última Na última curva Incrível Para terminar as classificatórias Terminar desse jeito Já vamos Já vamos botar na tela aí Está aí a classificação S.D. Piva Primeiro Gilberto Silva Segundo Aldori Puticamer Terceiro Lucas Martins O quarto Marco Vaninho O quinto Giovanni Novaes O sexto Rafael Demer O sétimo Carlos Andrei O oitavo Guilherme Souza O nono Gustavo Campos O décimo Virando a página Décimo primeiro Para Ademir Raulino Décimo segundo Para Luiz Santiago Décimo terceiro Para Eduardo Gasparin Décimo quarto Para Luiz Lucato Filho Décimo quinto Para Juscelio Boni Décimo sexto Para Rafael Dippo E décimo sétimo Para Igor Benedetti Fechando assim Todas as classificatórias Agora vamos Arrumar aí